Olá, olá! Um ótimo dia pra você! Seja muito bem-vindo! Este é o Balanço Geral, que tá desse tamanhão agora. Um novo estúdio, um novo cenário, tudo pra gente ficar chique demais da conta, mais bonitão pra você e, claro, trazer inovação. O nosso novo jeito de contar as histórias aqui na tela da RIC TV Record. Ó, o tamanho do nosso telão. A partir de agora, as histórias vão explodir aqui, ó. Gigantes! Por isso fica esse convite pra você. Pode chegar! Vem, minha gente! Vem, que juntos ninguém segura a gente! Bora lá, então? Já vamos começar com a principal história do dia, porque o negócio é o seguinte. O Ricardo Vilches foi atrás desse camarada aqui, Fernandão. Põe lá no telão pra gente. Ó o tamanho que vai ficar a imagem pra você aí agora dentro de casa. Nós fomos atrás desse jovem aí, ó, que confessou de uma forma fria, cruel, sem mostrar nenhum tipo de arrependimento, que matou a própria mãe a golpes de faca. Ele morava com essa mãe, mas no meio de toda essa história, teve um júri popular. E o que esse júri considerou? Considerou que esse rapaz poderia ficar solto. A pergunta que a gente se faz então é, onde ele está? Ele conseguiu comprovar que tinha esquizofrenia. A defesa dele fez isso. Onde é que ele tá agora? Tá passando por um tratamento? São essas perguntas que nos movem a partir de agora. Você acompanha só um trecho dessa reportagem aqui no telão. Põe no ar. O vídeo foi feito por policiais que investigaram o caso em novembro de 2017. Era então uma das confissões mais frias e macabras já vistas pela divisão de homicídios. Meu Deus, isso nunca mais vai ter fim. Uma hora eu tenho que dar um fim nisso. E acreditava piamente de que a minha mãe é o centro de toda a maldade de minha vida. Muriel não está mais morando em Curitiba. Ele está em Santa Catarina, pra onde eu e o Cris aqui viemos. Estamos chegando agora em Joinville e estamos com o endereço da casa dele. Como é que está a vida do Muriel? Qual a relação que ele tem com o pai? O que o pai pensa a respeito disso? É o que nós vamos tentar saber. Joinville é o nosso destino. E motivados por essas duas perguntas, nós vamos atrás dessa história. Ele confessou friamente, dizendo que a mãe era o principal problema da vida dele. Daqui a pouco você vai saber como tudo aconteceu na reportagem do Ricardo Vilches. Vamos começar a rodar? Cadê o Tiago Silva pra conversar comigo agora? Porque teve um pescador que caiu em um rio. Ele está desaparecido desde ontem. Tiago Silva, o filho dele de 14 anos de idade acompanhou toda essa história. Já encontraram esse homem? Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Rivaroli. Bom dia pra você. Última semana pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Ainda não, Rivaroli. A gente está acompanhando aqui, junto com o Corpo de Bombeiros, a gente está trabalhando nesse caso. Rivaroli. Esse é o Tiago Silva, junto com o Luciano Chinasso. Os dois gigantes da notícia ao vivo. No pique, na hora em que ela acontece, essa história é de arrasar. O menino de 14 anos viu tudo, daqui a pouco o Tiago volta com mais informações. Agora eu vou pra região do Auer. Deixa eu sair ali de São José dos Pinhais, atrás do Guatupê, pra conversar com a Thaís Travensole. Também a nossa pequena, notável, agora a enorme da notícia. Comerciantes do Auer, ô Thaís, estão sofrendo com a ação dos bandidos e ninguém aguenta mais. E, Rivaroli, ninguém aguenta mais. A situação é muito complicada pros moradores aqui do Auer. Vou gerar o lado das pessoas, trazendo a notícia na hora em que ela acontece, o bicho tá pegando por aí. Agora é o seguinte. No Cristo Rei, o motorista perdeu o controle da caminhonete que ele dirigiu e derrubou três postes. Isso aconteceu pela manhã, a coisa foi realmente muito feia. Traz a imagem pra mim aqui no telão do balanço. Foi na Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, bem pertinho ali do cruzamento com a Avenida São José. Um ponto de trânsito movimentadíssimo. Olha aí, ó. O carro subiu a calçada e fez um verdadeiro strike e foi pancada pra tudo quanto é lado. Com a batida, ele tira um poste pela base. Os outros dois, imediatamente, também foram levados pra baixo. Imagina a confusão. Deixa eu conversar com o Emanuel Perim. Deixa eu ver onde ele tá agora pra gente conseguir já começar a rodar. É desse jeito o balanço geral. Não para mais a partir de agora, né, Emanuel Perim? Seja bem-vindo. Um ótimo dia pra você. E a confusão aí ainda é bastante grande, é? É muito grande. Se veja, Rival, olha como você falava. Hoje, pela manhã, isso aconteceu. A gente vai continuar com esse assunto todo. O pessoal que tá acompanhando, que também tem essa curiosidade. Nós vamos pra Rede Nacional, depois aqui da Hora da Venenosa. E, óbvio, essa cobertura estará ainda mais completa, né, pelos nossos jornalistas nacionais. E o pessoal vai poder aí acompanhar. E amanhã nós vamos voltar, lógico, se tiver mais notícias sobre isso e muitas outras, né, Rival? É isso. A Hora da Venenosa é desse jeito. Foi estreado hoje o programa Mais Uma Vez. A gente só lamenta de não trazer aquela fofoquinha e aquela alegria toda. Mas essa notícia teve prioridade. A Judite tá triste, tá lamentando. Eu e Valkyria também. Desse jeito, a gente se despede de você hoje. Voltamos amanhã a partir das 11h50 da manhã com o Balanço Geral. Balança, gente! Sorte faz pra todo mundo. Agora você fica com a cobertura da morte do Gabriel Diniz em Rede Nacional. As minhas contas já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim vou te explicar O nome dela é... O nome dela é que eu tô fazendo aqui.